Oi, meus queridos amigos! Hoje eu vim aqui pra tá prestando uma pequena homenagem, né, pro amigo Roberto do canal Desafio do Sertão, que tá aí completando mais um ano de vida, né? Vou tá aqui lendo um pequeno poema que eu fiz, gente, na verdade deixando bem claro que eu não sou poeta, apenas a gente vê como é que faz uma poesia, vai encaixando as palavrinhas no lugar correto, que fica uma poesia legal, né? Então vamos ver no que que deu aqui a minha poesia em homenagem ao amigo Roberto do canal Desafio do Sertão, que é um canal muito bom, né? Vamos tá aqui lendo esse pequeno verso que eu fiz, é verso não, na verdade é poesia pro amigo Roberto, né? Meus parabéns de verdade, por Roberto é bem melhor. Mesmo não estando ao redor, por isso temos saudade, mora em outra cidade, breve vamos visitar. Os parabéns vamos dar, mesmo estando assim distante, a felicidade é constante em poder parabenizar. Bem que poderia ter vindo pra esse pedaço de chão, comemorar com emoção, pois aqui sempre é bem-vindo. Sei bem o que está sentindo, em mais um ano comemorar, a felicidade é sem par, sei que está radiante. A felicidade é constante em poder parabenizar. Veja aí, gente, um pequeno poema aí que eu fiz em homenagem ao amigo Roberto, né? Que Deus venha abençoar grandemente a vida dele, também da amiga Miriam, que é a esposa dele. São pessoas maravilhosas que a gente teve o prazer de conhecer de perto, né? E em breve vamos visitá-los, porque são pessoas maravilhosas, né? Em nome de Jesus a gente vai chegar lá. Esses foram meus votos de felicidade, que Deus me abençoar grandemente a vida dele, e dar longos anos de vida e muita felicidade. Que Deus abençoe grandemente, amigo Roberto. Deus, parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.